E aí, pessoal, tranquilo? Eu achei interessante trazer questões também de vestibulares para vocês entenderem como os números complexos são cobrados nesses processos seletivos, tá? Então, eu estou trazendo questões de concursos públicos e agora também de vestibulares para vocês entenderem bem essa parte que vai até os números complexos, os conjugados dos números complexos, beleza, pessoal? Então, eu vou trazer para vocês diversos exercícios de toda a playlist, todos os assuntos que a gente estudou até agora sobre os números complexos, beleza? Então, é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se está gostando, deixa aí nos comentários. E se não gostou também, deixa aí nos comentários. A ideia é sempre trazer a maior quantidade possível de assuntos para vocês, tá bom? Então, é isso que eu tenho para hoje. Espero que vocês gostem. Curta o vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E a gente se vê já, já. Fica aí. Bom, pessoal, essa é a questãozinha aqui da Universidade Estadual do Ceará. E diz o seguinte, se i é um número complexo cujo quadrado é igual a menos 1, então, o valor de 5 vezes i elevado a 227 mais i elevado a 6 menos i elevado a 13 é igual a... Pessoal, a gente já viu esse tipo de questão, tá? Basta a gente pegar o expoente, tem uma potência muito grande aqui. Eu pego o expoente e divido por 4. A gente viu que o i elevado a 227 é a mesma coisa que o i elevado ao resto da divisão de 227 por 4. Não foi isso que a gente viu? Então, 227 dividido por 4, isso aqui vai ser 22 por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é 20, resto 2, desce o 7. 27 aqui, pessoal, vai dar 6, né? Porque 7 dá 28, então 6, 24, o resto é 3. Então, ó, esse resto aqui é 3. Então, vou até apagar aqui, ó, i elevado a 227 é igual a i elevado a 3, tá, pessoal? I elevado a 3, a gente sabe que é i elevado a 2. Olha só como fica rápido essa nossa conta. Vezes i, i elevado a 2 é menos 1, tá? Então, vai ficar menos i, olha só. Então, menos i é o nosso resultado para i elevado a 227. i elevado a 6, pessoal, o resto aqui, se a gente vai dividir por 4, o resto vai ser 2. Concorda comigo? Se você pegar o 6 e dividir por 4, você vai ter como um quociente 1, 1 vezes 4 é 4, o resto aqui vai ser igual a 2. Concorda? Então, ó, i elevado a 6, então vou colocar aqui, ó, i elevado a 6 é igual a i elevado a 2, que é menos 1, ó. É igual a i elevado a 2, que é o resto aqui, que vai ser igual a menos 1. Tranquilo? Pro final aqui, ó, i elevado a 13, vai dar quanto? Se você dividir por 4, o resto vai ser igual a 1, né? Então, vai ser a mesma coisa que i elevado a 1, que é o próprio i. Então, ele está querendo fazer o seguinte, ele está querendo 5 multiplicado por i elevado a 227, que é menos i. Então, ó, resolvendo aqui, eu vou ficar com 5 vezes menos i, mais, pessoal, i elevado a 6, que é menos 1. E ali, ó, menos o i elevado a 13, que é... i elevado a 13 é menos i. Então, vou colocar aqui, ó, menos... O i, no caso, já é positivo aqui, né? Com esse mesmo, vai ficar negativo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 5i, tá? Menos 1, menos i, pessoal. Ou seja, isso aqui vai ser igual a menos 6i. Eu já estou indo para o gabarito ali, ó. Menos 1, tá? Eu sempre deixo o gabarito aqui marcado para você. Por quê? Para você ficar mais ativo no processo aqui. Então, tente sempre resolver a questão. Veja se vai dar no gabarito. Se deu, show de bola, tá? Pode até assistir, porque pode ser que eu traga aqui uma solução diferente da sua. Se você errou também, né? Dê uma olhada para ver onde foi o erro, tá bom? Então, eu sempre deixo aqui o gabarito para vocês, para vocês tentarem resolver as questões aí. Fica aí, pessoal, que a gente vai ter mais uma questão. Olha aí, mais uma questão da Universidade Estadual de Ceará, né? Tem muitas questões boas aí nessa universidade. Então, olha só. Esse desenho aqui foi o que formei para facilitar a nossa vida. E é interessante a gente desenhar para enxergar o que o problema está pedindo. Ele fala aqui, no plano complexo, o número z, que é igual a 2 menos 3i. Então, 2, parte real, menos 3i, parte imaginária. Então, pessoal, o ponto estaria aqui, o ponto z. Beleza? O z estaria aqui. É o centro de um quadrado. E w, que é 5 menos 5i, 5 menos 5i, vai estar mais ou menos aqui, tá? Isso aqui é o w. Ele é um de seus vértices. É isso que o problema fala. O vértice do quadrado não consecutivo a w é um número complexo. Então, olha só. Isso aqui é o centro de um quadrado. E o w é o vértice desse quadrado. É um dos vértices desse quadrado. Então, não sei se o desenho vai ficar muito bom aqui, mas só para você tentar entender o que eu estou querendo trazer aqui para você. Olha só. Vamos imaginar que o w fosse um quadrado. É, vamos imaginar que isso aqui fosse um quadrado, pessoal. E z estivesse bem no centro ali, tá? Fiz um esboço bem rápido aqui, apenas para você entender. O z está no centro do quadrado e w é um dos vértices. E ele quer o vértice do quadrado não consecutivo a w. Esse aqui é um vértice consecutivo. Tá? Consecutivo é que está ao lado ali, ó. E esse vértice aqui também está consecutivo a w. Ou seja, ele quer esse carinha aqui, pessoal. Ah, ele quer esse carinha aqui. Como é que a gente pode resolver esse problema? Olha só. Isso aqui a gente poderia utilizar a nossa amiga, né? Geometria analítica a nosso favor. Como é que a gente faz isso? Observe que isso aqui é o centro. Z é o centro. Então, olhando para um dos lados do quadrado, você deve concordar comigo que esse aqui é o centro. Isso aqui está na metade do caminho aqui, ó. Está na metade do caminho, tá? Entre 5 e o valor aqui que eu quero descobrir. Eu quero descobrir esse x. E eu quero descobrir... É porque esse ponto aqui, ó. Ele tem o valor em x, o valor real. E o valor imaginário, que está aí aqui, ó. Eu vou colocar aqui como y, tá? A parte imaginária. Eu quero saber o x e o y. Ou melhor, né? A gente utiliza bastante aqui, ó. Eu poderia aqui colocar o a. Esse aqui tem um correspondente imaginário aqui, que a gente chama de b. Não é isso? Ó, aqui estaria o b. Então, eu quero saber quem é a e b. Então, esse número aqui que eu estou querendo descobrir, ele tem essa cara aqui, ó. A e b vezes i. É isso que eu quero saber quem é ele, tá, pessoal? Eu preciso descobrir isso aqui. Então, não sei se vocês concordam comigo, que se z está na metade do caminho, z está entre a e 5, que é o 2, né? Então, ó, ponto médio. Lembra disso aí, pessoal? Eu sei que a mais 5 dividido por 2, ou seja, ponto médio, tem que ser o valor que está na metade, que é o próprio 2 aqui, ó. É o 2, tá? Tá? Então, a mais 5 tem que ser igual a 4 e o a, pessoal, tem que ser igual a menos 1. Olha só que maravilha. Com b, na mesma forma, vou fazer da mesma forma. O b aqui, ó, para eu descobrir o b, né? Como é que eu faria para descobrir o b? Observe que entre menos 5 e b, o menos 3 está na metade também, porque ele é um dos vértices aqui, melhor, ele é a ordenada, né, do nosso, do centro do quadrado aqui. Então, ele está no meio do caminho entre b e menos 5. Ou seja, pessoal, olha só, b somado ali com menos 5 e dividido por 2 tem que ser igual a menos 3, né? Porque o menos 3 está na metade do caminho, um ponto médio, né? Então, eu tenho aqui, ó, que b menos 5 é igual a menos 6, né? Então, aqui, ó, pessoal, b vai ser igual a 5, vai ser positivo, então fica menos 1. Então, encontrei meu número complexo aqui, ó, porque eu já tenho a parte real, que é menos 1, e eu tenho a parte imaginária, o b ali, que também é menos 1 vezes i. Então, essa é a cara do número complexo que estaria aqui no vértice oposto a w. Tranquilo aí? Fácil ou não? Beleza, pessoal, então observe que a gente precisa ter essa gama aí de conhecimentos. A geometria analítica ajudou a gente aqui a existir aí. Você pode encontrar outras formas de se resolver esse problema, né? Um problema aqui, eu não sei se seria uma saída interessante. Tente multiplicar o w por i, né? Porque chegaria aqui em 90 graus, depois por i de novo, enfim, tá? A gente poderia encontrar aqui outras formas de se resolver esse problema. Então, é interessante a gente tentar descobrir outras formas aqui, porque, né, isso vai ajudar a gente. Observe que daqui até aqui a gente tem 180 graus. Então, multiplicando o w por i de novo, acredito que a gente encontraria aí um resultado, né, interessante, que poderia ajudar você. Tente aí e deixe nos comentários qual foi a forma que você encontrou pra resolver esse problema. Porque isso é importante, né? Tentar ensinar alguém melhora e muito o seu processo de aprendizado. Beleza, pessoal? Fique aí que tem mais. Olá, Universidade Passo Fundo. Pessoal, o número complexo Z, ele fala que Z é um número complexo, tal que 5 vezes Z mais o conjugado de Z igual a 12 mais 16Z é igual a... Então, ele tá querendo saber quem é Z. Pessoal, toda vez que não é informado aí o número complexo, aparecem muitas equações desse tipo aqui, tá? E ele diz que apenas Z é um número complexo. Tente dar nome aos bois. Então, a parte real de Z é A e a parte imaginária de Z é B, tá? B vezes Z. A parte imaginária é B e a parte real é igual a A, tá? Ou pode ser X e Y, tanto faz. Mas tente dar nome aos bois. Por quê? Porque, ó, a partir disso a gente consegue comparar, pra números complexos serem iguais, a parte real tem que ser igual e a parte imaginária dos dois precisam ser iguais. Senão, esses números não são iguais, tá? Então, aqui eu tenho que 5, ó, vezes Z... Quem é Z? Eu já falei ali, ó, que é A mais B vezes Z, porque eu preciso encontrar a parte real e a parte imaginária. Esse é o nosso objetivo. E aqui já tá o gabarito, ó. Tentei fazer sozinho. Isso aqui mais o conjugado dele... Quem é o conjugado de Z, pessoal? O conjugado de Z é a parte, né, contra o oposto da parte imaginária, ó. Então, é o oposto da parte imaginária. É o número complexo completo, só que a parte imaginária é o oposto, tá? Então, mais o oposto, ó, A menos B vezes Z, isso aqui, pessoal, é igual a 12 mais 16 vezes Z, tá? Então, eu tenho aqui que 5A mais 5B vezes Z, lembrando, mais A menos BI, isso aqui, pessoal, vai ser igual a 12 mais 16I, tá? Então, aqui está o nosso problema, ó. Então, observe que eu tenho aqui a parte real é 6A. Então, eu tô pegando a parte real com a parte real, lembrando que A é a parte real, não é isso? E, ó, 5B menos BI, então vai ficar menos 4BI, não é isso? E isso aqui é igual a 12 mais 16I. Pessoal, pra um número complexo ser igual ao outro, tá? A parte real de um tem que ser igual à parte real de outro. E a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária de outro, tá? Então, quanto é que A tem que ser aqui, ó, pra ser igual a 12? Ó, A tem que ser igual a 2, né? Basta fazer, montar essa equação aqui, bem simples, ó. 6 vezes A eu quero que seja igual a 12. Então, A tem que ser igual a 2, tá? Passo 6 dividindo ali, não é isso? Outra coisa, o menos 4B tem que ser igual a 16. Então, quem poderia ser o B aqui, ó? Bom, eu tenho que B teria aqui, pessoal, 16, né? Na realidade, seria até mais 4 aqui, né? Agora que eu tava olhando aqui, aqui seria 4 positivo, tá? Então, por consequência, aqui vai ser 4 positivo, tá? Então, ó, B seria igual a 4. Então, aqui, ó, estaria o nosso gabarito. Encontrei o número complexo que eu tava buscando. Z é quem, pessoal? 2 mais 4i, tá? Que é exatamente o que consta aqui no gabarito. E aí, pessoal, estão gostando? Curta o vídeo aí e se inscreva no canal. Fique aí que tem mais questões. Vamos lá. Ó lá, nossa penúltima questão, a questão que caiu na FUVEST. Mas, determine os números complexos Z mais, é o conjugado de Z, que é igual a 4. E Z vezes o conjugado de Z, que é igual a 13. Em que Z, com esse traço em cima, é o conjugado de Z, pessoal. Tá bom? Então, olha só. Determine o número complexo, na realidade, né? Seria, no caso, Z e o seu conjugado. Então, ou os números complexos. Vocês estão vendo aqui que o gabarito tem dois números. 2 mais 3i, 2 menos 3i. Tentem encontrar aí, vamos ver se vocês conseguem. Eu tenho certeza que conseguem, se vocês assistiram a nossas aulas. Aí, vocês vão ver que é bem tranquilo. Tá? É bem tranquilo resolver isso aqui. Pessoal, Z, ó. A gente já sabe que é o A mais B. E eu preciso saber quem é a parte real e eu preciso saber quem é a parte imaginária. Tá? Só trabalhando com Z fica meio complicado a gente descobrir. E o conjugado de Z, a gente sabe que é A menos B vezes Z. Então, vamos montar essas equações aqui para ver o que vai dar, né? Então, eu tenho que A mais Bi, ó. A mais Bi, mais o seu conjugado, ou seja, mais A menos Bi, é igual a quanto, pessoal? É igual a 4. Primeira equação que eu montei, ó. Ó, coisa tranquila aqui, ó. Já eliminei, ó. Então, eu tenho que 2A é igual a 4. Ou seja, A é igual a 2. Então, eu já tenho o valor de A do meu número complexo. A é igual a 2. Quem é B, pessoal? Bom, vamos montar a segunda equação aqui e ver o que vai dar. Ó, eu estou dizendo que Z, que é A mais Bi, vezes o seu conjugado, que é A menos Bi, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 13. Como é que a gente faz isso? Produto da soma pela diferença e os produtos notáveis nos ajudando. Então, o quadrado do primeiro, ó, o quadrado do primeiro, que é o A, é isso? Menos o quadrado do segundo, pessoal. Bi ao quadrado, ao quadrado do segundo. Isso é igual a 13. Beleza? Então, organizando aqui, eu teria que A ao quadrado, menos, ó, B ao quadrado, tá? B vezes I ao quadrado é B ao quadrado, vezes I ao quadrado. Isso é igual a 13, tá? Organizando aqui o nosso cálculo, ó, I ao quadrado é igual a menos 1. Então, ficaria mais B ao quadrado, concorda? Então, eu tenho aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 13. Então, aqui eu já tenho, ó, um sisteminha, uma equação com duas incógnitas, que eu já sei o valor de A, porque o A é igual a 2. Então, ó, 2 elevado a 2 é igual a 4. Vou fazer aqui, ó, 4 mais B elevado a 2. Estou resolvendo isso aqui, ó, pessoal. 4 mais B ao quadrado é igual a 13. Passando 4 para lá, 13 menos 4 é igual a 9, né? Então, eu tenho que B ao quadrado é igual a 9. Ou seja, B é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, B é igual a mais ou menos 3. Olha só que maravilha. Então, organizando aqui, o nosso número complexo pode ser 2 com positivo ali 3, não é isso? Que é o 3i. Eu posso também ter o número complexo 2 com a parte negativa aqui, ó, que é o menos 3, ó, menos 3i. Então, eu tenho aqui dois números complexos. E o enunciado da questão já deu uma pista para a gente, ó, determine os números complexos. Então, a gente controla até dois números complexos aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá que agora a gente vai para a última questão. Fica aí. Questãozinha da Mackenzie. Olha só. Seja o número complexo Z, então, tem a divisão entre dois números complexos. Então, Z elevado a 1980 vale, pessoal, primeiro, a gente precisa saber quem é Z. E Z aqui está dizendo que é a divisão entre dois números complexos. Então, vamos fazer essa divisão. A gente sabe que para encontrar a divisão, né, utilizamos ali a ideia do conjugado, né? Eu vou multiplicar aqui, ó. Tanto o numerador pelo conjugado, é tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado de quem? Do denominador, tá? Então, ó, 1 menos i. Então, isso aqui vai dar quanto, pessoal? Ó, eu tenho essa multiplicação aqui que vai ser 1 vezes 1, tá? Propriedade distributiva. 1 vezes menos i, que é igual a menos i. Menos i vezes 1, que é igual a menos i também. E menos i vezes menos i, que é igual a mais i ao quadrado. Dividido por quem, pessoal? Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é i elevado a 2. Então, resolvendo isso aqui, ó, i ao quadrado é menos 1. Concorda comigo? Menos 1 com 1 positivo vai ser 0. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2i, que é menos i com menos i. E aqui eu vou ter quanto, pessoal? Ó, aqui eu vou ter mais 1, né? Porque menos, menos 1 é igual a mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, ó, resolvendo aqui, ó, eu tenho menos i, porque eu posso simplificar o 2 com 2. Sobrou menos i. Com isso, ele quer saber quem é z elevado a menos 180. Eu tenho menos i aqui, ó. Então, quer saber menos i elevado a 1980, tá? Lembrando que z é menos i. Tranquilo, pessoal? Então, ó, menos i elevado a 1980, a gente sabe que é menos 1. Poderia até fazer assim, ó, menos 1 para facilitar, ó, porque o menos i é menos 1 vezes i. Então, menos 1 elevado a 1980 vezes o i elevado a 1980, tá? O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei o menos 1 e multipliquei por i. Então, a gente já sabe que a propriedade da potenciação, eu pego os dois fatores, cada fator, e elevo ao expoente ali. Posso fazer isso. Isso aqui vai ser positivo, já que o expoente é par. Então, isso aqui já era, vai ficar um número positivo, vai ficar igual a 1, né? E i elevado a 1980, a gente já viu que é a mesma coisa, tá? Que o i elevado ao resto da divisão de 1980 por 4. Pessoal, não precisava nem fazer a divisão aqui, ó. Por quê? Porque 1980 é um múltiplo de 4, né? Por isso que é interessante a gente entender, estudar os critérios de divisibilidade. E a gente sabe que quando os dois últimos algarismos de um número é um múltiplo de 4, tá? Então, isso aqui é um... todo o número vai ser divisível por 4. Então, o resto vai ser 0. Então, o resto aqui, ó, vai ser igual a 0. I elevado a 0, a gente sabe que é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, vejam bem, né? Vejam só como pode ser cobrado aí o número complexo. Eu trabalhei até o conjugado aqui com vocês, mas para vocês entenderem como pode ser cobrado aí ou cobrados esses assuntos nas provas de vestibulares, tá? Eu ainda vou trazer mais questões abordando outros assuntos que a gente já viu, tá? Dos números complexos que a gente aprendeu. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Então, aproveitem aí para curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!